Alô Aracaju, olha o 22 aí gente O atendimento é zero Chegou a hora de mudar a direção Tu quer trabalho, segurança, saúde e educação Coloca Emília e Ricardo dentro do seu coração Tu quer trabalho, segurança, saúde e educação Coloca Emília e Ricardo dentro do seu coração Idale 22, Idale 22, Idale 22, Idale 22 É 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22 Ó, ó o povão, todos de bandeira na mão, cantando Ó, e é 22, é 22, é 22, é 22 E vem de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá Do lado de lá, o trem tá feio São muitos anos de decepção Cidade abandonada e o povo sofrendo Chegou a hora de mudar a direção Vai aqui do lado de lá, o trem tá feio Falta saúde, segurança, educação Não tem emprego e o atendimento é zero Chegou a hora de mudar a direção Tu quer trabalho, segurança, saúde e educação Coloca Emília e Ricardo dentro do seu coração Quer trabalho, segurança, saúde e educação Coloca Emília e Ricardo dentro do seu coração E é 22, 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 é 22 Ó, é a vontade do povo, é a vontade do povo É a vontade do povo Bicicleta, é carro remoto, é gente, é gente, é volta, é volta É bicicleta, é carro remoto, é gente, é gente, é volta, é volta E vem, e vem, e vem de lá pra cá Bota pra pipoca Dá-lhe 22 E vem, 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 e vem